Dá tempo aqui, meu diretor? Vamos ver o recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo seu dia e a todos. Quem é que mandou? Eu não consegui ver quem foi, não. É, o nome da pessoa? É o Valber que fez. Maria Cidinha? Maria Cidinha? É, o Valber tá... O Valber... O Valber tá com muita emoção hoje. Ó, Bernardo Henrique. O nome dos meus dois netos numa pessoa só. Tira a foto pra mim, Lila Monê. Mandar pra minha filha ver. Ó lá. Boa tarde, Nico. Aqui é o Iraildo, do Filho dos Montes. Manda um alô para o mais novo. O recém-nascido. Bernardo Henrique. E que o eterno derrame bênçãos sobre a vida dele. Nico, seu programa é nota mil. Continue assim. Parabéns pra você e toda a sua equipe. Iraildo Alves, um beijo pra você e pra todos no Filho dos Montes. E para o Bernardo Henrique, que nada mais, nada menos, tem o nome dos meus dois netos num só. Já amei esse menino. Já amei esse menino. Oi, Nico. Você é nota mil. Eu moro aqui no Cananzinho. Tamo junto. Manda um oi pro meu pai, Aquiles. Para minha mãe, Bete. Para mim, o Nicolas. Alô, Nicolas. Nicolas é surfista lá. Hein? Cananzinho. É. Vapé. Nico. Oi, mesmo passando alguns dias do aniversário dessa pessoa linda, quero desejar tudo de melhor pra ele. Ele é a minha melhor escolha. Todos os dias. Sara e Itamar de Telflotone. É Itamar. Mesmo passando alguns dias, hein? É apaixona. É, apaixonada com ele, viu? Essa mãe é apaixonada com ele, viu? Bebê. Na Sara. É. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra todas as dialistas. Lobão da Madrugada. Wilson Dias, Claudinha. Aguinalda, Aile de Jalaujo. Falei o nome deles aqui já. Falei do Jô Torres, do William, da André Alvarenga. É... Quem mais? Robinho e Cristina Lima. É... Gabriel Duarte. Júnior Massulo. É... Como é o nome dele lá? Márcio Faris. Falei o nome de todos aqui. Sávios Carabelli. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha sogra, Dona Rita, de Caratinga. Ela não perde o seu programa. Dona Rita, Dona Rita. Um beijo pra senhora aí no Caratinga. O Carlos Tavares. Vi minha mensagem na TV. Tô muito agradecido por ver minha mensagem. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistirem. Por sempre lerem minhas mensagens. Mando mensagem, todos os títulos, pra vocês. Muito obrigado. Beijos na foto. Zerinda, Danília e eu, Bernardo. Beijo pra vocês. Aleu, Bernardo. Vem comigo aqui.